Plástico é absurdo Plástico é absurdo E aí, curtiu? Se você curtiu, já deixa o like nesse vídeo aqui Compartilha ele com seus amigos E se você ainda não é inscrito nesse canal Tá vendo aqui essa bolinha? É só clicar aqui e fazer a sua inscrição Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo